O governo se apoia a Escola Técnica Vocacional Agrícola, Leorema. O governo se apoia a Escola Técnica Vocacional Agrícola, Leorema. O governo se apoia a Escola Técnica Vocacional Agrícola, Presidente Nicola Lobato, Leorema, espera e tempo. O governo se apoia a Escola e o Leorema facilidade. Também a Escola refere a menos facilidade. O governo se preocupa, primeiro, a cadeira média da Escola. Vamos ao equipamento imobiliário de escritório. A Escola Técnica Vocacional Agrícola Presidente Nicola Lobato de Leorema e a Estudante Amutucnen Atusida Ualo Nulu no Professor Nensanuro Resinu Ualo composto-se permanente de Sanurresiné no Voluntario Rua. João Carlos Tito Silva, Ximen.